As festas de Aleluia podem ocorrer no mês de fevereiro, março ou abril. Se nós colaboramos com o calendário fixo para a terceira semana de abril, pode ocorrer muito tempo após as comemorações da Aleluia, que é a semana de saída. Só essa é a observação. Só uma observação é porque, permanentemente, no calendário já no futuro, esse evento é realizado nessa cidade, é a terceira semana, não é um ensino, é uma característica financeira. Se a gente flexibilizar isso, perde essa conotação como o primeiro calendário é o evento, que é a primeira semana, saída. Certo? Chama de riqueza. Ele é mesmo que o senhor não se lembra de um evento, sempre que está na Návola da Mãe, na sexta-feira-feira? Ele é na segunda vez, o senhor não se lembra de um ano. O senhor não se lembra de um ano. Hoje é o dia e o pessoal não se lembra de um ano. Agora, o pastor, o senhor não se lembra de um ano. melhorar e ser um evento na semana santa necessário se faz que na praça pública só se coloque músicas gostam de você de ir a café gostam de você por que? porque se o vereador coloca na semana santa para que seja eu estou escutando com músicas mundana com músicas do mundo que é que a população pode achar do irmão Espírito Santo excelentíssimo sobre ele então eu apenas quero imaginar por que? porque é na semana santa se é na semana santa eu acho que sendo um evangélico na estipe de vossa excelência o Senhor Jesus é um homem que teme a Deus e eu acho que isso porque eu também tenho já estou passando muito sobre isso é hora de eu ligar e tem hora de eu fazer esta conta mas na hora eles estão só nós a minha sugestão é essa eu preciso concordar eu prefiro de que sejam contratados apenas bandas bandas que tem toque inus é uma sugestão mas se eu não concordar eu vou começar a ficar desconfiado de quem está querendo sair da lei de crente e aí eu não acredito não quero crer nisso até porque vossa excelência é um dos homens pode para ser prefeito de Deus e não pode usar o ar de Cristo que está acendendo a vela para Deus ou do diabo porque no momento que vossa excelência apresenta um projeto para festas ele pegou uma semana festiva e ele virava para o projeto agora não vai votar já deu pra dizer vá votar mas o governador James foi quem me chegou a testa quando ele pediu para testar não dá nada não foi isso para ser na semana santa como estava vossa excelência estava correto agora passando para a semana santa mesmo a semana comemorativa eu acho uma temer grave porque alguns aniversários candidatos que viram com vossa excelência poderão explorar isso e como eu prometo se for o caso votar em vossa excelência eu não quero perder meu voto porque nós vamos fazer um trabalho de um juiz com vossa excelência se você for candidato com vossa não já disse isso para as pessoas então é apenas viu que meu eu me vi eu me vi eu agradeço realmente a sugestão do excelentíssimo da minha 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 que teve atrasões homogélicas, católicas, enfim, o reforme político, que na verdade o fundo objetivo do projeto é, naquele período de formação político do município. Então, eu agradeço a sua questão, mas eu posso identificar-se dessa forma. Presidente, não, eu vou votar a favor do projeto, agora eu quero que seja, eu tinha aí, simplesmente, as bandas que eu quero que sejam contratadas. Eu queria que colocassem aquela mulher do meu pé, é uma mulher que dá essa imagem aí, se agachando no camão, sei lá, e também aquele menino, que eu não sei o que lá cantaram, o meu nome é ele? Mico Canário, Chiquete com banana, Mico Canário. Em votação, os vereadores que aprovam a emenda do vereador James Pernambuco, aprovado por unanimidade. Artigo 2, já vem em vigor na data de sua recuperação. Artigo 2, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam a permanência com o segundo, aprovado por unanimidade. Artigo 3, em votação, os vereadores que aprovam a permanência com o segundo, aprovado por unanimidade. O vereador, vereador do protocolo Espinara Lúcio. Eu peço, Cristian, para dar o meu parecer em relação ao final, porque eu tenho que analisar e se lê. Como isso, é amplação, ou seja, de passagem, o projeto. Então, eu não quero ser injusto comigo mesmo, votando na segunda aprovação, discussão, sem ler na sua totalidade. Então, eu peço a convenção ao vereador, para que na próxima sessão, possamos votar e discutir esse projeto. Porque eu vou consultar, inclusive, as igrejas evangélicas, vou consultar as igrejas católicas, para ver se eles aceitam essa mistura. Tá certo? Eu prefiro começar com o bispo e, também, os pastores. Entre eles, o abençoado, o que já vai se pronunciar no futuro. Ok, eu lembro. A possibilidade do bispo. Obrigado. Senhor Presidente, eu pedirei ao vereador Cosmeira, hoje, o novo projeto do ano passado. Que V. Exª pudesse ler o projeto, mais uma vez, para o vereador Cosmeira, hoje, eu acredito que ele vai fazer essa análise, porque ele é uma pessoa inteligente e ele vai ter esse conhecimento de vereador de Sará-Espares. Não é o governo? Eu vou recuar, porque, depois de um futuro pastor, utilizando as palavras que ele utiliza da igreja, sábias, educadas, espertosas, como é para o bem de um pouso felicidade geral dos dois vereadores, eu dou a comparecer a votar. Vereador dos escravos, vereador Ivo, demorando a justa segunda, votação aprovada e é a ação final de novo, aprovado e o processo da unanimidade. A licença da Conselho de Justiça, sobre o projeto 049-14-64, que é esse programa também vai ter um quadro de 42 do bairro de Sará-Espares, de quadra Arnaldo da C. UABZ, ou das providências. O projeto de lei, o regério deste parecer, tem as decisões constitucionais e de milhares. Aparecer, diante disso, o manifesto oral ao bem deste, em relação a justiça da consomência, com a legislação partilhegente, especialmente a Deutâmica e o Regimento Interno desta Casa Legislativa, acessando uma devida apreciação deste programa. Salas das comissões da Conselho de São Paulo, vereador de Almeida Jurista, Luiz Carlos dos Santos. Aparecer, da comissão de justiça, em discussão, um projeto de autoria do vereador Cosme... E aí